Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal Toys Bonequinhos Paralelos E no vídeo de hoje será o unboxing de uma figura que eu comprei no Shopee E é nada mais, nada menos que o Freeza na sua primeira forma Eu ainda não tinha, não tenho nenhum Freeza na sua primeira forma Espero que aqui dentro dessa caixa tenha o Freeza, né? Porque às vezes pode mandar aqui um boneco do Lucas Neto, por exemplo, né? Cara, ninguém sabe, né? Os Correios, né? Da caixa, ninguém sabe o que eles podem colocar aqui dentro, né? Pode ter um boneco do Lucas Neto também, né? Dando procedência, espero mesmo que tenha um boneco do Freeza E espero também que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações, né? E já deixa o like porque eu sei que você gostou da figura que vai ser apresentada aqui hoje, cara Então, sem mais delongas, solta a vinheta aí, produção! Bom, sem muita enrolação, já vou abrir aqui para vocês verem aqui esta figura do Freeza, rapaziada Já vou passar aqui Passar aqui, parece que alguém está tentando invadir o estúdio Ah, então você vai quebrar a porta! Bom, aqui dentro tem que ter um Freeza aqui, né, cara? Na sua primeira forma, vamos abrir aqui a caixa, cara, abrindo aqui a caixa Deste lado aqui também, e vamos ver se realmente tem um Freeza na sua primeira forma aqui dentro, cara Um Freeza, né? Já vi aqui que tem uns plásticos bolha Tiramos Nossa! Não acredito que a figura é desse tamanho Não, não... Não, não... Parecia ser maior, viu? No anúncio, parecia ser maior Mas enfim, cara, está aqui o Freeza na sua primeira forma, cara, olha só Sim! Tudo bem, filho? Está participando do vídeo hoje? Tá bom! Fala oi para a galera, fala oi, galera! Oi, galera! Esse aqui é o Freeza, fala! Esse aqui é o Freeza! Fala aqui no microfone! Esse aqui é o Freeza! Meu filho aqui invadiu os estúdios do canal Toys Mulequinhos Paralelos Para fazer o review aqui do Freeza! Nossa, Dragon Ball! Nossa, Dragon Ball! Você gosta de Dragon Ball? Eu também gosto! Você gosta muito de Dragon Ball? Eu também gosto de Dragon Ball! Você gosta muito de Dragon Ball? Gosto! Ah, ele está assistindo Dragon Ball agora, galera! E vamos mostrar que nossa cabecinha aqui do Freeza saiu Vamos colocar aqui de volta, né? A cabecinha do Freeza E é isso aí, cara! Olha só o tamanzinho desse Freeza, cara! A cauda também já saiu! Vamos colocar a cauda, né? A cauda do Freeza! Vamos pôr aqui a cauda do Freeza! Espera aí, deixa eu... Sim, a cauda do Freeza! Freeza parece uma largatixa! Parece uma largatixa! É, ele parece uma largatixa! Vamos colocar aqui a cauda do Freeza! Já está aqui, tudo certinho! Eu meio que me decepcionei! Porque eu não parecia que era tão pequeno! Mas enfim, cara! A figura está bem interessante, bem bonita! Olha só! Está bem legal, não está, filho? Está! Está bem bonita, né? Esse aqui é o Freeza, o vilão! Você não chegou nessa fase ainda de Dragon Ball, né? Você está assistindo ainda a saga dos Saiyajins, né, filho? Fala para o pessoal aí! Eu estou assistindo a saga dos Saiyajins! Fala! Fala, pessoal! Aqui é o Saiyajins aqui! O que é o Saiyajins aqui no canal do Freeza? E aí, dando procedência aqui é o vídeo, né? Esse aqui é o Freeza, cara! Eu não sei que linha que faz parte desse Freeza, mas se eu encontrar em algum lugar, de qual linha faz parte, né? Eu deixo aqui em algum lugar aqui do vídeo e também na descrição, né? Beleza? Oi, filho! Se eu comprar o Freeza do pequenininho no pacote, se chama, nunca mais que eu vou comprar um brinquedo sem um pequenininho! Tá bom! E é isso aí, galera! Vamos ver agora quanto está medindo aqui esse mini Freeza, né, cara? É um mini Freeza! É um Freeza pequenininho, muito pequeno! Ele está medindo aí seus 5 centímetros aí, cara! 5 centímetros! Mesmo com a base, né? Mesmo com a base! Ele está medindo aí seus 5 centímetros! Você também acha, filho? E é isso aí! Ele está medindo seus 5 centímetros! E olha só, cara! Ele está bem detalhado! Por ser uma figura pequenininha, ele está bem detalhado aqui, cara! É que o Freeza também, né? Na sua primeira forma, ele é baixinho, né? Então acho que vai fazer jus, né? A coleção que eu tenho de Freezas ali, certo? Eu sei que ele aqui tem as mãos nos pezinhos, né? Ele tem os pezinhos, né? E o braço está cruzado para trás! Inscreva no canal! É isso aí! Se inscreva no canal! Antes de fechar o vídeo, se inscreve no canal! Ative o sininho para receber todas as notificações! E deixa o like! Deixa seu like! E um comentário aí, bem bacana aí! Dizendo o que você achou desse Freeza, cara! Eu me decepcionei de início, cara! Mas agora, vendo com mais detalhes aqui, essa figura do Freeza! Ele está bem interessante, bem bonito, cara! É o Freeza na sua primeira forma, cara! É o Freeza na sua primeira forma, né, filho? É a primeira forma! Olha só, ele é muito pequeno! Olha só a parte do estilete! Ele é bem pequeno, bem pequeno mesmo! Está show de bola! Eu vou colocar ele mais perto, senão ele vai sumir aqui no vídeo, né? Deixa ele mais perto aqui para terminar o vídeo, para encerrar, né? Bom, galera, este foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de ativar o sininho e deixar aquele seu like que fortalece para caramba, beleza, galera? Este foi o vídeo de hoje! E sem mais delongas, forte abraço! Vamos fazer de novo? Ah, acabou, filho! Só tinha esse! Mas eu quero de novo! Você quer gravar de novo? É, quero outro! Todos os personagens! Quero outro, 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 outro! Forte abraços! Fala mais alto! Forte abraço! Forte abraços! Fala de novo! Forte abraços!